Os dias parecem estar passando cada vez mais rápido, e o tempo vai ficando cada vez menor. A vida não é mais a mesma, e olhando com outros olhos, podemos ver que o diferente pode ser adaptado. Cada um de nós tem um propósito, e nosso coração tem ardido fortemente para nos mostrar algo. O mundo mudou, nossas vidas mudaram, mas quem disse que não haveria mudanças? Tudo tem um motivo para acontecer, e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo sem a gente entender os dias atuais, Deus está preparando algo grandioso para todos nós. Tenho trabalhado incansavelmente na produção de novos conteúdos, novas formas de levar a mensagem às pessoas, novas formas de louvar a Deus. Eu espero que você esteja acompanhando e gostando disso, e gostaria muito de ver você mais presente aqui no canal. Quantas pessoas com a vida despedaçada passaram pela minha frente nesses últimos dias? Quantas dessas pessoas não encontraram mais sentido para viver? Eu espero de alguma forma poder ajudar todas elas. O que falta para a gente começar a olhar a vida nos pequenos detalhes do presente? Será que realmente precisamos nos preocupar com o futuro? O que você consegue olhar a seu redor e depositar todo o seu amor? Quais bênçãos Deus tem nos dado e a gente nem está percebendo? A vida foi feita para ser vivida no presente. Deus quer nos ver felizes, vivendo bem aqui na Terra. Algumas bênçãos são bem claras. Outras a gente precisa buscar, pensar e entender que tudo isso é o melhor para todos nós. Só precisamos dizer, Deus, estou aqui. Eu confio em Ti. Muitas vezes não entendes o porquê De ter deixado sofrer assim Se parece que Deus se esqueceu E deixou de Te amar Tudo tem um motivo para acontecer E Deus sabe qual é o melhor Mesmo que não entendas o porquê Espere no Senhor Espere no Senhor Deixe Deus operar em Teu ser Mesmo que custe o sofrer Confia em Deus Confia em Deus E Ele tudo fará Até mesmo que pareça Mais difícil ou impossível Deus o pode Deus o pode Deus o pode Fazer 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 Tudo tem um motivo para acontecer Tudo tem um motivo para acontecer Mesmo que custe o Senhor Mesmo que não entendas o porquê Mesmo que não entendas o porquê Espere no Senhor Deus o Senhor Deixe Deus Deixe Deus operar em Teu ser Mesmo que custe o sofrer Confia em Deus Confia em Deus Fazer Fazer Amém 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 Confia em Deus, Ele tudo fará Até mesmo que pareça mais difícil ou impossível Deus o pode, Deus o pode Deus o pode fazer Deus o pode Deus o pode